Deixe Deus decidir, por Emanuel, psicografia de Chico Xavier. Em todas as situações aflitivas, use a prece como sendo o nosso melhor tranquilizante no campo do espírito. E quando problemas apareçam, não se deixe arrastar nas labaredas da angústia. Você pode ficar em paz. Para isso, basta que você trabalhe e deixe Deus decidir. Assim seja.